E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hermínio Coelho, foi afastado junto com outros quatro parlamentares suspeitos durante a Operação Apocalipse. Na semana passada, Hermínio Coelho apresentou denúncia contra o governo do Estado no Ministério Público, que confirmou hoje o recebimento. Os procuradores do MP ainda estão analisando os documentos. Nesta entrevista coletiva à imprensa da capital, Hermínio Coelho alegou inocência e criticou duramente a Operação Apocalipse da Polícia Civil, que na semana passada cumpriu mandados de prisão, entre eles de três vereadores de Porto Velho e de um filho de Hermínio. O deputado afastado decidiu contra-atacar. Alegou perseguição política do governador Confúcio Moura. Exibiu uma vasta documentação que conseguiu com representantes de empresas que financiaram a campanha do governador. Acertava dinheiro para depois, em troca de contrato no Estado. Aí esse empresário, esse empresário nos procurou e me passou alguns reciclos, que tem muito mais. São cheques de valores variados, depósitos em contas de uma irmã do governador e de um cunhado. Hermínio disse que entregou toda a documentação no Ministério Público um dia antes da Operação Apocalipse. Segundo ele, todos os depósitos ultrapassam um milhão de reais. Dinheiro que, de acordo com o deputado, não foi declarado na campanha. E ele disse ainda que o governador contratou centenas de servidores fantasmas. Nos últimos 90 dias, o governo nomeou 748. E é tudo fantasma, porque isso aqui são casos eleitorais, acerto já para o ano que vem. O procurador-geral do Ministério Público, Everton de Aguiar, foi procurado nesta segunda-feira de manhã pela nossa equipe de reportagem. Ele estava em uma reunião a portas fechadas e não pôde nos receber. Mas confirmou, através da assessoria de imprensa, o recebimento da denúncia feita pelo deputado afastado, Hermínio Coelho. Segundo ele, os procuradores estão analisando os documentos para ver quais as medidas serão tomadas. E segundo a assessoria do governo, Confúcio Moro está viajando no momento. De acordo com a direção executiva da Polícia Civil, caso as denúncias do deputado afastado, Hermínio Coelho, sejam encaminhadas, elas também serão investigadas pela polícia. Segundo o delegado Osmar Casa, três servidores do governo, incluindo um policial civil, foram presos durante a Operação Apocalipse.